Adivinha onde que eu tô? No Dollar Tree! Vim aqui hoje de novo, mas com a missão de fazer um jantar pra essa semana. Então, vamos ver o que eu vou achar aqui, que não seja muito parecido com o almoço que eu fiz aquele dia, né? Que eu fiz um inhoque. Tô olhando aqui, tem massa de lasanha, tem pizza, tem taco. Ai, 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 difícil pensar no que que eu vou fazer, mas eu tô pensando aqui fazer uma lasanha. Macarrão ao molho branco, ó, porque tem molho branco aqui, clássico Alfredo. Também tô com a ideia de fazer batata e algum vegetal e frango, sabe? Ai, tá difícil, gente, saber o que eu vou fazer. Olha isso aqui, pasta salad. Isso aqui é uma salada de macarrão. Interessante. Apenas adicione maionese. Vou levar isso aqui pra experimentar, gente. E a maionese, eu vou levar essa daqui, ó, porque eu não tenho certeza que tem maionese lá em casa. Vamos levar essa batata aqui em pó. Feito com batatas reais de Idaho. Idaho é o local aqui dos Estados Unidos que fabrica a batata, gente. Então deve ser bom, né? É um pó aqui dentro, ó. Tá falando aqui que é a batata favorita dos americanos. Quero só ver, viu? Pessoal, me perguntaram no outro vídeo se aqui no Dollar Tree eles vendem frutas frescas e verduras frescas. Eles não vendem, pessoal. Eles só vendem congelado. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vegetais congelados. E esse aqui é muito bom. Eu já experimentei naquele vídeo do almoço. Gostei, aprovado. E frutas eles só vendem congelada também. Aqui, ó, tem morango congelado. Tem pêssego. Pêssego congelado. Banana, uma mistura aqui de mamão, banana. Aqui tem um chutinho também. Dessa vez eu vou levar os feijão verde deles pra experimentar. Isso é bom. Agora eu só preciso de uma mistura. Vou levar frango. Bora levar o frango daqui de um dólar pra experimentar. Olha aqui, chegou novidade, gente. Tem esse aqui que eu comprei aquele dia que eu falei pra vocês que eu recomendo. Agora esse aqui, ó, é a novidade que eu nunca experimentei. Esse é novidade. Vem com quantos? Vem com seis aqui dentro. Eu vou pegar a manteiga daqui também pra experimentar. Vamos levar a limonada então, né? Porque limonada eu nunca experimentei a limonada aqui. Ao invés da limonada, tô pensando em levar esse suco de abacaxi, gente. Tem ali, ó, a banana com maçã. Tem manga. Ai, agora eu fiquei confusa. Vou levar ele também, só pra experimentar. E eu fico como, ó, pegando tudo, ó. Nesse corredor a gente encontra as velas. Tem velas perfumadas. Tá uma bagunça aqui, né? Escolhi uma velinha. Tem os porta-vela também, que eu achei super bonitinho. Vamos ver. Esses são os copinhos pra colocar as velas. Ai, qual que eu vou levar agora? Tá bonito esses, né? Esses dois, tá bonito. Acho que eu vou levar esses dois. Tem essas que vem com quatro por um dólar. Eu posso comprar essa. Vou colocar ela dentro daquele copinho. Ou eu posso comprar essa maior zona. Mas vamos com essa, né? Porque vem mais. Lá em casa não tem muita taça, não. Então eu vou estar levando taça daqui. Acho que essas daqui dão bonita, ó. Bonita mesmo, né? Um dólar cada. Cuidado, Jessica, pra não quebrar. Olha que lindo esse azul. Muito lindo. E tem vários copos, tem várias taças. Então, pessoal, eu tô preparada pra começar a cozinhar aqui. Eu vou fazer, né? A salada de macarrão. E a outra coisa que eu vou estar fazendo é esse purê de batata. Que são as batatas favoritas dos americanos. De acordo com o negocinho aqui. E eu nunca fiz batata desse jeito, gente. Então essa vai ser a primeira vez. Tá fazendo batata em pó. Vamos ver o que vai virar isso aqui, né? Parecia que já veio com algumas coisas dele, ó. Que veio com um saquinho de tempero, né? A água aí com manteiga já ferveu. Agora é só colocar a batata. Olha, eu acabei de jogar a batata aí, ó. E olha, ela já virou tipo a batata mesmo, gente. Tem um pozinho. Eu sou curiosa, então vou ter que provar pra ver se é bom. Tá muito quente ainda, ó. Mas parece ser muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Gente, muito bom. Aprovadíssimo. Já quero mais. Falando pra colocar tomate e pimentão lá, né? Nas instruções. Vou pegar uns aqui na horta. Tem bastante tomatinho aqui prontinho. Então acho que vai ficar uma delícia. Olha que lindo, gente. Vou pegar eles. Prontinho. Maravilhoso. Tem mais ali, ó. E pimentão. Tem só um aqui que tá quase lá. Ele tá crescendo ainda, mas dá pra usar, gente. Então vou tá usando ele. O resto, deixar ele espreter mais. Tem bastante aí. Então, pessoal, ficou assim, ó. Agora eu vou lavar ele. Tá falando pra lavar ele. E daí colocar a maionese aqui com os temperinhos. da cebola, tomate, pimentão e a cebolinha. Daí a receita falando pra colocar queijo parmesão em cima. Esse aqui não é da loja de um dólar, mas eles têm lá pra vender também. Eu amo, então vou ter que colocar, gente. Que vai ficar bom, né? A mesa já tá arrumada pro outono. E eu comprei as taças lá da loja de um dólar. A qualidade, gente, é muito linda. Então, por um dólar, eu vou voltar com certeza e comprar mais. E aí E aí E aí E aí Para cozinhar a vagem é muito fácil, só colocar no microondas por 7 minutinhos. Você quer experimentar um salad? Não? Por que não? Então tá aqui gente, a janta, sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, só queria mesmo experimentar esses produtos nessa caixinha de macarrão de salada deles, que eu achei bem interessante, e esse purê de batata de pó, então eu queria muito fazer isso, achei bem interessante. Tenho uma confissão para fazer, o frango gente, o frango deles, eu não posso dizer que o frango do Dollar Tree é ruim, o meu problema é que eu ia gravar esse vídeo ontem e eu deixei o frango para fora, praticamente umas 3 horas, vamos dizer assim, para descongelar, daí ele descongelou, mas com muito tempo fora, daí eu coloquei ele de volta na geladeira e hoje eu tirei ele da geladeira e deixei mais umas 2 horas para fora antes de cozinhar, então ele está com um gosto muito forte, muito estranho, e eu fiquei, por que eu experimentei? Horrível, eu cuspi tudo fora, então a experiência com o frango, eca, eca, eca. Eu quero dizer, mas quando eu voltei de casa, eu posto cheiro a esse frango. O Beto falando que quando ele chegou em casa do trabalho, ele conseguiu sentir o cheiro do frango gente, então, ai eu não acredito que eu experimentei, eu não acredito, horrível, horrível, mas o purê de batata, como vocês viram, eu dei uma experimentada enquanto eu estava fazendo e estava quentinho, então o purê de batata eu sei que está bom. Agora eu vou experimentar aqui a salada, para ver se ficou bom, porque ficou bonita ela, então eu espero que esteja gostosa, a única coisa que talvez vai se salvar. mas eu já comi dessa marca de feijão verde antes, e é bom. O Brian, ele não quis participar desse, o outro ele experimentou, mas quando eu falei para ele que eu ia fazer vídeo de comida de Dollar Tree de novo, ele falou, de novo? Daí ele não quis participar, né amor? O Brian experimentou limonada, ele falou que é água com açúcar. gente, tem muito açúcar nesse negócio. eu não sei, eu estou com medo. eu acho que vai ser a sua parte melhor. ok, vamos experimentar isso aqui. hum, está bom mesmo. você quer experimentar esse? tá bom, amor? você deve experimentar. por que não? já jantamos, agora é hora da sobremesa, e para sobremesa eu peguei esse Iced Klairs, e é para ter um creme dentro, tipo uma bomba recheada. parece muito bom. vou recomendar para vocês um seriado que o Brian gosta muito de assistir, que se chama The Office, que seria o escritório, e é muito legal. é esse aqui. vou pegar essa arma. tá bom. esse é muito bom. esse é aprovado para comprar lá. então agora a gente vai assistir. espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se vocês gostaram, por favor, deixe o joinha. não se esqueça de se inscrever no canal. e eu vejo vocês no próximo. tchau! tchau!